Passo o tempo, lento o ensaio Espero você aqui Paro, entro, entro e saio Falta você aqui Calo e vento, quieto falo Trago você aqui Lato intenso em detalhes Quero você aqui Abro e vejo da janela Fogos de artifício Estrelas em mosaico Vidro, parco, aluzir Faço imenso, feito em partes Faço pra construir Rasgo ao meio em metades Acho você dentro de mim Assim como o sal Feito no mar Azul como o céu E a imensidão Que enche o pulmão De pleno bar Achei seu lugar Meu E a imensidão Seu brinquedo imaginário Feito pra te distrair Paro, dentro, entro e saio Falta você aqui Noite inteira Noite inteira Fim de tarde Meu calendário Marco infinito Entre encheiras Que escavo Acho você Dentro de mim Assim como o sal Feito no mar Azul como o céu E a imensidão Que enche o pulmão De pleno bar Achei seu lugar Meu Achei seu lugar Achei seu lugar Achei seu lugar Achei seu lugar E aí